Ela não consegue dormir Ela está sozinha em casa Seu medo diminui Se a porta está trancada Se vira com o próprio nariz Quebra-pratos e cesta com raiva Ela não consegue sair da sua casa Ela foi passear Com a cabeça e todos os anjos no carinho Um quarto pra sala debaixo da cama Ou em outro planeta Ela foi passear Com a cabeça e todos os lugares Do quarto pra sala debaixo da cama Ou em outra caneta Vem estrelas na parede Troca uma estante da sala A noite prepara o banquete E deixa o quarto azul 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 Ela não consegue dormir Ela está sozinha em casa Seu medo Seu medo diminui Seu medo diminui Se a porta está trancada Se vira com o próprio nariz Se quebra-pratos e cesta com raiva Ela não consegue sair da sua casa Ela não consegue sair da sua casa Ela foi passear Com a cabeça e todos os lugares Deixa o quinto Deixa o quarto azul Antes, vários sós brilhavam Seguindo seu olhar cigano Me oferecendo do teu vinho E no entanto nada tão amargo E esse só brilhava tanto Que aos poucos ia te cegando Pobre de mim pro ser o sol E sendo assim desfiz a mágica do sol Guardei o brilho em um cofre E hoje você vê o sol se pôr Você vê o sol se pôr Antes, vários sós brilhavam Seguindo seu olhar cigano Me oferecendo do teu vinho E no entanto nada tão amargo E esse só brilhava tanto Que aos poucos ia te cegando Pobre de mim pro ser o sol E sendo assim desfiz a mágica do sol Guardei o brilho em um cofre E hoje você vê o sol se pôr 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 Pobre de mim por ser o sol E sendo assim desfiz a mágica do sol E se você for a sua vida Você vê o sol se pôr E 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 se pôr Legenda Adriana Zanotto Você vê o sol se pôr 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 A volta sendo o tempo que irá te levar Sem saber onde quer chegar Ande, não espere as gargantas do céu O deserto que tentam te engolir E elevar à imensidão Segue praticamente o seu caminho Rumo ao desconhecido Enquanto o pé brilhou no olhar Ah... 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 Segue bravamente o seu caminho Bruno ao desconhecido Enquanto ver brilho no olhar Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Se inscreva no canal 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 Criamos todos aqui 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 Como um Posso mais Criamos todos aqui 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 Que pousa sobre a meia As suas asas me levam Eu sou o seu servo Oh, loucura Percebri entre os seus bem-feitos Venhamos juntos aqui Venhamos juntos aqui Criamos fungos 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 aqui O que é isso? A CIDADE NO BRASIL ALRIGHT! Me desculpe se eu posso Mas não quero ser sua fonte de prazer Nem tentar uma nova experiência Só porque é mudar Sinto muito em te dizer Mas eu tenho o meu jeito de viver Essa noite eu tenho uma ideia Pra nós dois decolar Eu tenho o meu jeito de viver Me desculpe se eu posso Na cabeça Mas se apega As coisas desse mundo E segue as tendências Eu tenho o meu jeito de viver 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 Eu tenho o meu jeito de viver